Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho E eu sou o Rangel, hoje estamos aqui no Toyzera pra fazer um desafio, né? E esse desafio galera vai ser o super circuito de obstáculos NURF Que é meio que uma continuação de um vídeo que a gente gravou aqui anteriormente Isso mesmo, então se você não assistiu, assiste lá primeiro pra entender esse desafio de agora Tá preparado? Eu tô preparadíssimo, até porque quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu estou com as melhores NURFs Eu sou um bom lançador, eu tenho o dom, eu sei A gente vai ver na prática Como vai funcionar? Na primeira estação nós temos obstáculos de bambolê pelo chão Onde só pode ir com um pé só, beleza? Isso, eu trouxe aqui o Rinaldinho, Rinaldinho demonstrativo tá aqui comigo Como é que faz? Um pezinho aqui, ó Isso Segurou aqui, ó Chegou, pegou sua NURF, mira na estação de dinossauros e tenta acertar quantas mais latas possíveis O que que acontece? Se acertar, tira 5 segundos do tempo final Ou seja, é um circuito, quem fizer em menos tempo ganha Então quando a pessoa acerta, ela tira 5 segundos a cada acerto na latinha, pode ser? Legal, porque aí vai ter um objetivo, né? Acertou a latinha... Acertou, vale a pena acertar, porque senão a gente só vai ficar correndo ali Ah, vai dar um salto máximo, porque ela vai correr, então não vai acertar Então fechou Salve essa regra aí você na sua cabeça na hora que você vê a gente competindo Depois disso, chegou na próxima estação A próxima estação tem uma piscina de orbes com slime que tá assim, nojenta, vai ser muito desafiador E é a estação espacial, onde mais uma vez temos várias latinhas, quem acertar tira 5 segundos do tempo final E a última estação é a estação dos heróis, onde nós vamos ter que girar 5 vezes ao redor do cone, pegar a NURF e tentar acertar Tudo isso a gente tem que fazer no menor tempo pra cooperar pro nosso lado Quem quiser demorar ali, demora, mas a gente tem que lembrar que no final é uma competição de tempo, porque é um circuito E vai ser legal porque, por exemplo, se acertou a latinha e reduz 5 segundos, então eu posso querer fazer o circuito com calma Mirando bem nos alvos pra tentar diminuir o tempo no final, né? Cada um faz sua estratégia, né? Você, por exemplo, eu já imagino que você vai querer ir mais devagar pra acertar, porque da última vez você foi bem mal, né? O que você tá querendo dizer com isso, Angelo? Da última vez você foi bem mal, né? Não, mas eu fui bem mal porque era teste, aqui o jogo tá valendo Não, mas a última vez, o que eu lembro é que foi bem mal Não, 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 é o que o jogo tá valendo Tô brincando, mas aqui, vamos lá, quem vai começar, para ou ímpar? Ímpar Par, então fui eu Vamos lá, fica me assistindo aqui Já estou preparado aqui, ó, segurança em primeiro lugar, além disso, temos uma câmera aqui, porque a gente é chique Vai ter um outro ângulo aí, bem top pra vocês Estou no circuito e eu tô pronto pra fazer em menor tempo Vamos lá, foi! Ai 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 Não Ai, acertei uma Ai 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 Nossa, esse tacou muito Ai, não Ai Ai Ai, que nojo Ai, que nojo Ai, que nojo Ai, que nojo Ai 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 Após Foi? Agora chegou a minha vez. Já estou com capacete de segurança. Segurança em primeiro lugar. E vou filmar tudo pra você aqui também. Agora, ó, vocês estão vendo a minha mão, tá vendo? A minha mão. Vamos começar. Uma. Ah! Ah! Ah, essa é a parte mais difícil. Sem tênis, sem meia. Ai, isso vai ser muito nojento. Se bem que não. Eu já entrei em muita banheira de slime. Ai, meu Deus. Tá muito melhor. Pera, tirar isso pra cá. Vamos lá. Não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Acertei. Meu pé tá melado. Ah! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ai, tô todo. Pera, calma. Essa melança não me decepciona. Vamos lá. Uma, duas, três. Acabei. Ó, estamos aqui, finalizamos. Tá cansado? Cansei. Corre demais pra ganhar. Mas o que a gente quer saber, que a galera de casa também quer saber, é quem fez em menos tempo. Ah, eu acho que fui eu, hein? Então, vamos lá, produção. E agora? E agora? Mentira. Eu fiz em menos tempo, mas acertei em menos. E você fez em mais tempo, mas acertou mais. Aquela estratégia do início. E agora? Ai, ai, ai. Bom, gente, como o desafio empatou, nós agora vamos fazer um desafio de desempate. Desafio final, né? Exatamente. Que lembrando que tem um prêmio que a gente não falou, que é atrás do prêmio. Vamos só mostrar. É, vamos mostrar. Bota a imagem do prêmio, a gente tem a imagem dele. O prêmio tá aqui, ó. Olha, ele tá aqui, o prêmio está aqui. O vencedor leva isso aqui. Esse é o prêmio, meu povo. Olha isso aqui, ó. É a Titan CS50. Isso aqui é o lançador giratório. Isso aqui tem zumbi que fica de pé, não, tá? O que vai acontecer agora? Nós temos o desafio final, onde a produção juntou todas as latas de todas as estações. E a gente tem 20 segundos, 10 chances de acertar o máximo de lata que a gente conseguir. Quem é agora primeiro? Ah, eu vou, né? E assim, cada um escolheu a sua Nerf, né? A sua que acha que vai ter o melhor desempenho, né? A minha foi essa do Fortnite, que eu tô botando as minhas apostas. É, a minha aqui eu escolhi essa daqui, porque, né? Gigante. Com cada dardo aqui, eu derrubo seis latas. Bom, gente, agora é a minha vez. Vamos ver quantas latinhas eu vou conseguir acertar. Valendo! Uma. Duas. Três. Pegou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Acabou. Sete. Sete acertos. Quero ver o Ranjel conseguir fazer mais acertos do que eu. Ó, chegou a minha vez. Naldinha acertou sete. Sete. Lascou. Vamos lá, hein? Tô confiante com a minha Nerf. Já? Gente, eu tô sério. Eu venci. Tá vendo no último vídeo, você falou, Ai, o teste eu venci, o teste você foi mal. Venci, e agora eu quero o meu prêmio. Segura aqui, pô, meu pessoal. Mas isso foi porque sua Nerf era automática. Não, não, não. A sua é a Mega, ela manda o dardo longe, entendeu? Meu prêmio. Cadê meu prêmio? Olha isso. Uh! Mano, vocês viram isso? Vocês viram a potência dessa nave? E agora ela é minha. Porque eu venci! Bom, pessoal, ficamos por aqui. Tá feliz? Demais, mano. Que isso? Você deve prestar? Não. Eu ganhei. Então você tá expulso desse canal. Parabéns, tá? Você mandou bem. Eu te impresso também, Toma. Realmente, porque eu tenho vitória antes, então... Te impresso, pra você poder brincar. Ai, que bom, então. Seguinte, deixe seu like, se inscreva no canal pra assistir mais vídeos como esse. Não esquece de assistir o anterior a esse, que também foi um desafio. Tem muito vídeo vindo por aí, né? Demais, mano. Então, na boa mesmo, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Tchau, gente! Beijo, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho